Nesse vídeo eu vou trazer para vocês um tutorial da plataforma AGF+. Então vamos ao vídeo. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que eu deixo livros aqui na descrição caso você queira se aprofundar ainda mais. E para quem não sabe, AGF significa Ações Garantem o Futuro. É uma escola de investimentos fundada pela Luiz Barsi e seus sócios, baseada no quê? Nas lições do seu pai, o Luiz Barsi Filho, maior investidor e pessoa física da Bolsa de Valores brasileira. E esse nome decorre de um artigo científico que o Barsi escreveu no passado, na década de 70, demonstrando que a Previdência Pública não é capaz de te garantir uma aposentadoria digna, uma vez que constitui uma pirâmide financeira, razão pela qual somente as ações de boas empresas, pagadoras de bons proventos, é que são capazes de te aposentar de forma digna. Então a AGF+, é uma plataforma, é um aplicativo de investimentos, que tem simuladores, tem ferramentas de controle de investimento, tem ali também um bate-papo, uma comunidade de investidores, onde tem ali o racional de cada investidor. É muito interessante, eu vou mostrar aqui para vocês. E essa aqui é a tela inicial da AGF+. Quando você fizer o cadastro, e eu vou deixar o link aí na descrição, você pode testar 7 dias grátis, se não te agradar você pode cancelar sem compromisso, vai aparecer aqui, primeiros passos. Aqui é basicamente um videozinho de apresentação bem curto, vou clicar próximo. Aqui é o simulador de investimentos, você seleciona um ativo, uma ação, por exemplo, a S-Brasil. Aqui você coloca o investimento inicial, eu vou colocar R$1.000. Aqui, o aporte mensal, quanto você vai comprar mês a mês dessa empresa, no caso a S-Brasil, vou colocar R$500. E também, além disso, os dividendos que você receber da empresa vão ser reinvestidos na empresa. O próprio simulador já faz esse cálculo automaticamente, porque a estratégia do bar se leva em conta o reinvestimento de dividendos. E aqui eu coloco o mês, vou colocar janeiro. E aqui, por mais que tenha até R$2.000, nesse primeiro passo aqui, só vai deixar você colocar no período de um ano anterior. Então, eu já vou colocar 2021, hoje e simular. Desse modo, você teria a S-Brasil, nesse período de um ano, acumulado R$5.555. Teria recebido poucos proventos, porque a empresa não está pagando bons proventos no momento. Aqui nesse gráfico, ele avalia, por exemplo, a linha verde, são os proventos acumulados. Essa linha alaranjada aqui é o custo de aquisição. Essa linha azul é o patrimônio acumulado. Aqui embaixo, é um gráfico dos proventos que você recebeu em 2021, R$34. Isso aqui é muito interessante. E aí, você pode clicar em próximo. Aqui, essa ferramenta se chama Objetivo de Renda. O que é isso? Cada um tem um objetivo de aposentadoria. Por exemplo, tem pessoas que estariam satisfeitas com R$5.000 por mês, outras com R$10.000, outras com R$20.000. Outras indexam o salário mínimo. Falar, se eu tiver 20 salários mínimos, está tudo bem. E aí, nesse Objetivo de Renda, você insere aqui a renda que você deseja obter. Eu coloquei aqui R$6.000. Aí, aqui você coloca o valor que já investiu. E aqui você coloca em quantos anos você quer essa renda mensal aqui. Aí, eu coloquei 3 anos. E aí, ele vai calcular aqui para você, com base nessas informações, qual vai ser o seu aporte mensal necessário para chegar a esse objetivo de renda de R$6.000 por mês. E aí, ele calculou aqui quase R$24.000 por mês. Vai ter que ser o seu aporte mensal para chegar nesses R$6.000 por mês. Isso aqui não é algo definitivo, é apenas uma estimativa. Próximo aqui é apenas um vídeo demonstrando os conceitos dentro da plataforma para você ficar familiarizado. Você clica em Próximo. Aqui é um ponto bem interessante. Você vai inserir as suas notas de corretagem. Você quer algo bem detalhado, que você extrai lá da corretora. Por exemplo, aqui na corretora Clear, que é a que eu utilizo. Você vai aqui em Menu, clica em Extratos e Notas. E aqui você seleciona o período que você quer. Por exemplo, a sua nota de corretagem. E aí, eu vou colocar 30 dias. E aí, eu posso exportar. A própria nota do pregão diário está aqui. Eu clico em Mais. Clico em Notas de Negociação. E aí, vai baixar aqui para você a nota de corretagem daquele dia. E se for mês a mês, vai para o seu e-mail cadastrado na corretora. E aí, você lança aqui no detalhado. Agora, se você quer algo rápido, você clica em Rápido. Você vai selecionando as empresas da sua carteira. Vai adicionando, adicionando, adicionando. Por exemplo, vamos adicionar aqui a S-Brasil. Aqui, por exemplo, eu já adicionei algumas empresas. Taesa, IRB, Transmissão Paulista. E aí, você vai montando a sua carteira aqui, que vai calcular o preço médio, vai calcular os proventos e etc. E aí, você finaliza. Aí, aqui, estão abertas as vagas para o jeito Barça de investir, que é o treinamento completíssimo do Barça. O link também está na descrição. E aí, aqui abre, por exemplo, essa tela, que é a tela inicial, o painel. Aqui, mostra os proventos que você teria recebido com base nas empresas que você lançou em notas de corretagem. Aqui, os proventos a receber, que é tudo aquilo que já passou a data com. E aí, você tem direito de receber. Aqui, são os aportes, aportes. Aqui, mostra a empresa que você recebeu por o vento, por exemplo, aqui em 2022. Aqui, é o resumo da sua carteira. Então, por exemplo, eu tenho Cogna, AS Brasil, Copel, Taesa, São Paulista. Eu posso clicar em ver minha carteira. E aí, eu abro essa tela aportador, que vai mostrar a minha carteira. E vai mostrar todos os dados das empresas que eu tenho. Aqui, vai aparecer, por exemplo, o total de ações necessárias para atingir meu horizonte de longo prazo, a minha renda mensal. Então, eu teria que ter quase 11 mil ações de Copasa. Eu tenho 600, aqui o dividendo médio por ação. Então, o dividendo médio por ação de Copasa, 8%. O DPA, o que é? É o dividendo por ação. Perceba aqui que o AGF, inclusive, criou, entre aspas, indicadores. 1,9 por ação. O preço médio ajustado. O meu preço médio. O que é o preço médio ajustado? Ele é o preço médio subtraído, ou seja, retirado o total de provento. É um ajuste que você faz no seu preço médio. Por que o preço médio com proventos é maior, Luan? Porque se eu pego e reinvisto dividendos, o preço médio aumenta. Afinal, eu estou fazendo mais um aporte. Estou comprando, entre aspas, mais caro. E aqui, então, por exemplo, fica dividido certinho em 16% o peso que cada ação teria na carteira. Para ter ali uma renda mensal. Aí, lembrando que na carteira do Sr. Barsi, tem a carteira previdenciária e a carteira de oportunidade. Aqui, minha carteira de oportunidade é Cognib. Ou seja, empresas que podem se alavancar patrimonialmente muito grande. Empresas que podem proporcionar uma alavancagem patrimonial muito grande e fazer com que você as venda. E aí, invista na carteira previdenciária, potencializando ainda mais os recursos advindos da renda mensal. Aqui, em todas as empresas. Mostra aqui, todas as empresas que estão dentro da plataforma de F+. Dividendo médio. E dividendo médio leva em conta nos últimos 6 anos. Dividendo médio por ação. Margem de segurança. O que é isso? É o percentual que falta para chegar no preço teto. Então, por exemplo, Banrisul, preço teto é R$15. Aqui está falando que a margem de segurança é 42%. Isso significa que, para que a cotação do Banrisul chegue a R$15,34, falta uma valorização de 42%. E é nessa margem de segurança que você compra. Aqui na aba tem os meus aportes. Aqui você vai lançando os seus aportes. A aba meus proventos. Os dividendos que eu recebi ou irei receber. Por exemplo, Banco do Brasil. Lembra daquele anúncio de dividendos? R$0,45 aqui, mais R$0,35. Esse de dividendo e esse de JCP, que vai dar R$0,39 líquido. Aí mostra aqui a data do pagamento. Então, aqui você já tem o cronograma dos proventos que você irá receber. E Transição Paulista aqui também. Eu recebi, no dia 18 de janeiro, R$184 de Transição Paulista. Em eventos. Vai mostrar aqui tudo o que impacta na nossa carteira. Principalmente, bonificações, desdobramento e grupamento. Em relação a minha carteira, não tem nada. E aqui em gráficos. Gráficos dos proventos recebidos. Ali em 2021, R$7.704 está mostrando aqui. Os aportes realizados, R$180 mil. Aqui está desatualizado, tá? Porque eu mesmo não atualizei isso aqui ainda. Só estou mostrando como exemplo para vocês. Aqui é a distância da meta de proventos. Essa parte roxa aqui é a distância para eu chegar lá. O proventos por empresas. Então, o Banco do Brasil pagou R$3.800 aqui. Aqui aparece a posição em carteira. Aqui está aparecendo que 65% seria Banco do Brasil. Como eu disse, isso aqui está desatualizado. O dividend yield on cost por empresas. O que é dividend yield on cost? É o dividendo em relação ao seu custo de aquisição. Então, vamos supor que hoje o dividend yield de Banco do Brasil está em 6%. Mas eu comprei ele a R$30. Lá no futuro, esse dividendo não será mais 6%. Porque meu preço médio é de R$30. De modo que se o banco começar a pagar R$3 por ação, vai ser mais de 10%. Então, olha só. O meu yield on cost de Coppel é quase 9%. Não é o dividendo atual. É o dividendo em relação ao meu preço médio atual. Então, essa é a aba portador. Muito completa. Muito interessante. E aí, nós temos o MDI, que é o mapa do dividendo inteligente. Ele traz aqui para vocês e sinaliza os momentos em que as principais empresas que pagam bons dividendos, não tem todas as empresas aqui, não faria sentido, empresas que não pagam muito bons dividendos, costumam anunciar historicamente as suas distribuições. Mas isso pode divergir da realidade porque a empresa não é obrigada, a não ser que esteja no seu estatuto, a pagar ou anunciar dividendos naquele mês específico. Então, aqui ele vai te trazendo as datas que as empresas costumam anunciar dividendos. Banco do Brasil aqui em fevereiro, por exemplo, igual o BB Seguridade. E aí, você compra a ação em janeiro para fugir da alta dos preços. Aqui nós temos o guia de ações, que é muito bom. Aqui aparece, então, por exemplo, começa pelo Banco ABC. Mostra o setor, cotação, preço teto projetivo, com base no 6% do critério do Bazin, seria 24,84. Preço teto médio, 15,87. Preço de consenso, que é mais especulativo. Ou seja, aquele tal do preço-alvo das casas de análise. Participação no Ibovespa não tem, 0%. Aqui o valor de mercado, multiplicado em milhões, 3,7 bi. Então, volume médio nos últimos três meses de negociação. Retorno ao ano, retorno em proventos. Aqui é o retorno da ação considerando a cotação e recebimento de proventos, quase 15%. Você vai puxando mais para o lado. Tem aqui vários outros retornos. O dividendo por ação médio. O dividendo médio nos últimos seis anos. O dividendo nos últimos dois meses, que é o dividend yield clássico. A projeção de dividendo. Então, aqui é quanto a GF+, espera que a empresa pague de dividendo. Ela paga 0,92. E aí, a plataforma espera que ela pague 1,49. O payout médio do banco. Quanto ele distribui em relação ao seu lucro. E todos os demais principais indicadores. E aí, você pode ir aqui em opções. Buscar avançada. E selecionar a companhia. Vamos pegar aqui a lupar. E aí, você vai aqui embaixo, faz a busca. E aí, só vai aparecer a lupar para não ficar aquele negócio cheio de empresas aqui. E aí, se você não gosta de olhar assim, puxando a barrinha. Você pode clicar em cima aqui, do link. Aí, vai aparecer dessa forma aqui para você. Esse layout aqui. Aí, você escolhe. Temos aqui o objetivo de renda, que é o que eu já mostrei para vocês. Está vendo? Temos o simulador histórico, que eu já dei um antecipado para vocês. Mas aqui, eu posso selecionar vários anos atrás. Então, eu posso pegar aqui Thaísa. Colocar aqui R$1.000. Aporte mensal. Eu posso deixar sem aporte ou com aporte. Vou colocar com aporte. Colocar janeiro de 2013. E vou colocar a data de hoje. E que mostra quanto seria acumulado de patrimônio, custo de aquisição, dividendo, etc. Que eu já mostrei para vocês. Aqui, mais investidas no AGF+. O que é isso? Mostra a quantidade de usuários da plataforma com cada empresa que ele cadastra aqui no aportador. Então, a maioria do pessoal da AGF tem Banco do Brasil. Na segunda colocação, BB Seguridade. Na terceira, Itaúsa. Na quarta, Thaísa. Significa que... Essas aqui são as queridinhas do investidor, pessoa física, que pensa em dividendos. Também aqui, Transição Paulista, AS Brasil, Sanepar e etc. Tem aqui a agenda de dividendos. Muito legal também. Tem aqui um calendário que mostra as empresas. Então, por exemplo, aqui é um calendário que mostra data de pagamento e data com. Isso ajuda muito. Por exemplo, aqui, dia 11 de fevereiro. Cielo. Data de pagamento. Você clica em cima e ele mostra aqui tanto o fato relevante que... Ou avisou os acionistas que publicou esse dividendo ou JCP. O valor. A data com, que é a data de corte. E a data do pagamento. Isso te ajuda muito também. Aqui tem os treinamentos da AGF. Aqui tem o meu imposto de renda. Que só faz a apuração do mercado à vista de ações. Então, se você opera com opções, opera mercado futuro, não entra aqui. É um sistema que está na fase beta. Então, ainda está em fase de teste. Mas pode te auxiliar aí. Temos aqui também o pregão AGF+. Temos aqui também o pregão AGF+. Que é como se fosse a comunidade de investimentos da AGF+. Assim como o Traders Club, sabe? Só que lá é para especuladores. Aqui é, de fato, para investidores. Então, aqui, por exemplo, aparece o Sr. Guilherme de Freitas Perinazzo. Ele fala assim, apenas minha opinião, mas eu diria que não no momento atual. A empresa não faz parte de um setor experiente da carteira. E aqui falando. O Eric, ele falou, compra TRPL4. Entendeu? Compra S-Brasil. Aí ele explica porque comprou aqui. Voltou para um preço que gosto. Aqui tem as lives fechadas. Inclusive, o Barça aparece em algumas delas. Aqui é como se fosse um fórum de discussão. Aqui é a central de resultados. A galera faz postagens. E até estou surpreso. Um vídeo meu aqui e um do Neto. Eita, isso aqui eu não tinha visto ainda, pessoal. Olha que legal. E aqui tem um detalhe. Quando você clica nessa estrelinha e clica aqui em Radar, o jacarezinho aqui, aparece as operações da Luiz e dos seus sócios. Por exemplo, venda de BBAS C410 aqui. Então, ela vendeu uma call aqui. Strike em 40,61 com prêmio de 10 centavos aqui por opção. Então, ela mostra o seu racional. O Fábio Baroni aqui também falando, compra de Itaúsa. Enquanto o Barça vende, ele compra. Ele fala, continua no meu radar de compra. Aí aqui, Felipe Ruiz. Vendi Vibra. Venda da posição em Vibra comprada no fim de 2021. Como tinha sinalizado, minha intenção não era montar posição na empresa nem carregar longo prazo. Quis aproveitar a distorção de preço. E aí, ele acha que já não está mais distorcido. Aí, eles respondem. Aqui o pessoal, está vendo? A Luiz respondeu a Gisela. E aqui, então, você vê o que o pessoal aqui da GF está fazendo. Aqui é o suporte. Tem um ótimo suporte com os tutoriais e tudo mais. E, no geral, é isso. Essa é a plataforma GF+, que eu utilizo já há algum tempo. Gosto muito. Me ajuda muito para o controle dos meus investimentos. E se você puder ajudar esse canal ainda mais, testando grátis por 7 dias, eu agradeço demais. Vai ser o segundo link aí na descrição. E o primeiro link é o do treinamento do Barça. E eu não vou me check para vocês, não. Eu vou receber uma comissãozinha se vocês comprarem pelo meu link de afiliado. E quem for criticar que eu estou aqui ajudando a vender um produto de terceiro, saiba que na vida tudo é venda. Tudo na vida é venda. Até quando você é um empregado, você está vendendo a sua hora, o seu tempo e o seu trabalho. Dois fatores. Você está vendendo em favor de um salário. É uma venda. E aqui eu estou fazendo a mesma coisa. De qualquer forma, muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan. Esse aqui é o canal Melhor Investing. Até o próximo vídeo. Fui.